Olá, boa tarde pessoal, estou aqui hoje fazendo um vídeo aqui ó, andando por aí em Itaial aí ó, centro do Rio Morto aí, este sábado aí, final de tarde, mostrando para vocês aqui como é que está um pouco em Itaial aí, vale o Rio Morto, Santa Catarina, Itaial aí, Alto Vale, Itajari, Médio Vale, está todo o Brasil aí, não esqueça de entrar aí, curtir, deixar seu like aí, se inscrever no canal aí, beleza pessoal? O tempo estava um pouco meio fechado, depois parecia que ia chover, deu uma mudada, daí eu digo quando eu saí fazer um videozinho para montar para o canal aí, para mostrar para vocês como é que está, eu ia fazer um vídeo em Timó aí, mas daí não deu, daí, o tempo ó, recente vai chover e não vai dar para eu fazer o vídeo para lá, aí então, fiquei por casa, daí agora eu digo, não, não, e por tempo eu digo, vou dar uma mostrada aí para vocês, tem que ser por perto aí, ver como é que está o centro de Itaial aí um pouco, nesse final de semana, nesse sábado aí, dando uma limpada no tempo, dando umas furadas nas nuvens aí, eu acho que não vem chuva não, logo aqui vai sair mais uma ponta, ó, nessa entrada aqui, estão fazendo uma, uma, ó, aqui, a quarta ponte, né, que é para sair, aqui em Itaial, né, mas estão trabalhando em peso aí, tem mais uma ponta aqui para fazer parceira com essa aqui, nós vamos entrar aqui, ó, joga a frente, sobre o rio Itajaí a sul, mais uma pontinha aí, creio que vai levar mais uns dois anos aí para sair, a ponta, né, vai ajudar aí no trânsito aí, esse final de tarde aí, dependendo do horário aí, o movimento fica intenso. Galera aí, não esquece de deixar o like aí, o canal aí, dá aquela força para mim aí, para que o vídeo possa atingir mais pessoas aí, ó, aqui é a ponta, né, pode ser que quando eu passo aqui, se filma, né, ó, só, a ponta aqui de Itaial aqui, né, aí tem a outra, que estão fazendo com essa aí, acima dessa, aí tem a de baixo, que é a de arco, aqui, né, aí tem mais uma nova que saiu para cima, lá que é do Varno, né, já faz uns dois, mais de dois, três anos, já saiu, saiu no Varno, lá em cima, vai para o morto, para poder aliviar o trânsito também, e tem a ponte Pense, né, a ponte Pense, eu acho que eu tenho um vídeo aí no canal aí, a ponte Pense, Alguém quiser dar uma olhada aí, dá uma procurada aí no canal, vai ter um vídeo da ponte Pense, logo vou fazer um outro aí, vou mostrar para vocês, e eu estou aqui perto da loja Hearts, em frente, né, hoje é dia 11, sabadão aí, o tipo, tem bem pouco movimento aqui hoje, sábado da tarde, mas é como é que falam, sábado feliz aqui, as ruas estão abertas, mercado, a galera vem para o centro, e aí e aí cortando o contorno, né, voltando de novo, passando na frente aqui da caixa econômica, vamos passar na frente da prefeitura aí, tem um pedaço de pedra rogolara aqui, aí tem um negócio de ovo de Páscoa aí, e a feira aí, hoje tem feira aí, pessoal, comendo, bebendo um pouco aí, vou dar a volta ali para mostrar aqui para vocês, hoje tinha feirão, lá no parque Ribeirão das Pedras, né, sobre o trabalho ali, tinha mais de 500 vagas, de firma aí, que ia apresentar o negócio de trabalho aí, mas tinha uma fileira de galera lá procurando o trabalho, é para o pessoal de menor aí, o jovem aprendiz, tinha bastante vaga de trabalho, está feitando a volta aqui, para mostrar mais um pouco aqui para vocês, aqui que estão, estão instalando ali, as paradas aí para Páscoa, né, o merode também tem o ovo mais, acho que é mais grande aí do Brasil, do mundo, né, está no Quines, o merode, aí o bromenal também está se enfeitando bonito, todas as regiões aí estão fazendo, estão arrumando a cidade, tem uma parte aí para mostrar um pouco da Páscoa aí, olha, está vindo uma chuvinha, uma garota, viu, e hoje fiquei pensando em fazer um vídeo lá em Timbó, mostrar em Timbó, Timbó é uma cidade muito bonita, aí o tempo estava muito fechado, daí abriu um pouco, fechou, agora abriu, vim de novo aqui, não sei o que fazer, e vai acabar com o cachorro. e vai acabar com o cachorro. e vai acabar com o cachorro. o tempo, galera, chovendo aí, escapada chuva aí, chuvinha de verão aí, galera aí desarmando aí, para levar para casa as coisas, para não se molharem, que é as Vitória Regis aqui de Indaiá, olha, na frente da prefeitura, olha o tempo, como está vindo escuro, a bandeira de Brumenau, olha, essas bandeiras aí, olha, quem não conhece Vitória Regis aí, no canal, são essas folhas grandes aí, elas dão maior ainda, pois elas são umas folhas, umas flores assim, branca ali, de todas as cores também, ficam bem bonitas. Aqui, pessoal, vim mostrar um pouco aqui, para vocês, o fórum, né, vim mostrar o fórum aqui, é bonito, ó, fórum de Indaiá, aí ó, chique, no último, próxima prefeitura de Indaiá, aí ó, olha só, lindo, né, formato da fórum aí, desenho, formato bonito, ó, e ali fica a prefeitura de Indaiá, cartório aqui, ó, cartório aqui, ó, cartório aí, aqui, despachante cunha, e aqui tá saindo mais uma rede de loja, sei lá o que vão fazer aqui, logo atrás, tipo um shopping, um shoppinho, muito legal, vai ser bastante coisa de loja, coisa assim, ó, entra para um lado, sai para o outro, ali vai ser bem legal, na frente da câmera dos vereadores, de Indaiá, aqui é a câmera dos vereadores, de Indaiá, só falta dar uma pintada boa aí, porque fica bonito, aqui é a câmera dos vereadores, aqui é a câmera dos vereadores, de Indaiá, ou Santa Catarina, ó, Olha que prédiozinho lindo ali, ó, mais na frente ali, a polícia militar ali, mais na frente, beleza, Beleza, Portados, dá para a banda da prefeitura, né? Antes que venha chuva, aqui tem a torre, uma torre aqui de celular, de rádio, para pegar, pegar a internet aí, ó, e aqui, estou voltando, passando na frente do foro, ó, de novo, estacionamento aqui, ó, do foro de Indaiá, aí, prefeitura de Indaiá, aí, os enfeites, os arvezinhos com ovo, como é que está aí? E, ó, galera, estou saindo aqui da frente da prefeitura, tinha feira hoje, só que a chuva deixaram as pessoas saírem mais cedo, muitos estão abandonando aí, por causa da chuva, a garoa aí, que está vindo aí, o tempo já está mudando de novo, e antes de começar a chuva aqui, vou mostrar um pouquinho mais para vocês, para frente aí, como é que está no lado do bairro das nações, aí, no centro de Indaiá, aí, um pouquinho ali, beleza? a chuva atrapalha um pouco para filmar aí, aí tem que estar com o embaçador ligado, vidro fechado, passar pela ponta de arco aí, 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 ó, nossa ponta de arco aqui em Indaiá, ó, só ver o breitagem aí, está parado lá na frente, liberado aí, aqui em Indaiá, Estamos na frente da rodoviária, aqui é a rodoviária de Indaiá, hoje está vazia, ninguém hoje vai viajar. Caraca, os móveis em cima ali, para não apurar um pouquinho, vai molhar tudo os móveis dele, geladeira e outras coisas. Também está praticamente tudo fechado hoje, alguma coisa que eu estou aberto. A gente empobre, tipo, está rolando água aí, galera. Estou pegando a saída para 470 ali da BR, do posto Alexandre. E é isso aí pessoal, esse foi mais meu vídeo de hoje. Finalizando o vídeo por aí, não esquece de curtir aí e seguir o canal aí, deixa seu comentário. Se está gostando do vídeo, se é da região aí. E Deus abençoe vocês aí, um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu pessoal. Me segue aí.